Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E olha só meus amigos, o caminhão bitrem tá chegando aqui na fazenda porque hoje a gente vai tá transportando todas as vaquinhas lá pro campo meus amigos olha só, mais um caminhãozinho que tá chegando aqui, o caminhão boiadeiro meus amigos vamos acompanhar que o caminhão já tá indo lá meus amigos o caminhão vai passar aqui pela ponte, mas que maravilha tchê! Mas antes de nós tá começando essa incrível lida, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo só não vai esquecer de tá deixando aquele super like! E olha só amiguinhos, o seu Juca tá aqui com a Pian, a Pian tá no cavalo fumaça pessoal e o seu Juca tá no outro cavalinho que não tem nome ainda meus amigos, mas que maravilha tchê! Olha só pessoal, como vocês podem ver, a Pian veio correndo aqui, a Pian veio a galope pra abrir a porteira pra nós tá colocando os dois caminhãozinhos aqui pra dentro da fazenda pra gente tá transportando aquele montão de vaca meus amigos, vamos acompanhando não sai do vídeo, fiquem com nós até o final e daqui a pouquinho a gente vai tá mandando aquele forte abraço vamos esperar o caminhão cinza agora meus amigos, olha aí o caminhãozinho cinza, esse caminhãozinho da Ebeco é muito bonito, muito bem pessoal, não vão me esquecer de fechar essa porteira gurizada senão as vaquinhas escapam tudo pro corredor, mas que barbaridade tchê! muito bem Eric, e olha só pessoal, a Pian já está aqui e as vaquinhas estão tudo ali meus amigos a gente vai ter que levar elas em dois caminhão e a gente vai levar as vaquinhas lá pro campo pra afastar um pouco meus amigos a Pian vai entrar aqui então, o Eric abriu a porteira lá foi a Pian meus amigos, a Pian vai entrar aqui pra nós tocar as vaquinhas pra dentro dos caminhões muito bem, a Pian vai esperar ali meus amigos vamos ver qual que é o primeiro caminhãozinho que vai tá entrando aqui pra gente tá transportando pessoal, olha só, é o caminhão bitrem meus amigos vamos acompanhando aqui, vamos tocar essa bicharada era a vaca, era a vaquinha olha só meus amigos, a primeira vez que a gente vai tá levando essas novas vaquinhas lá pro campo meus amigos vamos abrir aqui, olha só, tava bem apertado ali o Eric conseguiu abrir meus amigos vamos tocar a primeira vaca e a primeira vaca é uma vaquinha da raça cimental era a vaca, era a vaquinha vamos tocar esse touro também meus amigos esse touro aqui é o touro gladiador era touro, era tolinho era, hou, hou, era toro muito bem meus amigos, vamos tocar essa vaca holandesa aqui também era a vaca, era a vaquinha hou, era a vaca toca pessoal, todo mundo ajudando a Pia tocando as vaquinhas vamos lá, era a vaca era a vacinha hou, hou, era a vaca muito bem meus amigos o primeiro caminhãozinho a gente já encheu vamos se preparar pra encher o segundo caminhão meus amigos olha só, quantas vaquinhas será que vai caber aqui dentro será que vai dar quatro ou cinco vaquinhas meus amigos vamos tocando todas primeiro vamos abrir a tampa de trás aqui ó muito bem, o Eric acabou de abrir vamos tocar a primeira vaca meus amigos vamos ver qual será a primeira vaca ah não, olha só, o touro sensação meus amigos lá foi o touro sensação olha só, a vaquinha Galloway a vaquinha Galloway acabou subindo lá que vaquinha mais linda meus amigos vamos tocando essa bicharada era a vaca era a vaquinha e uma vaquinha da raça charoles era a vaca era a vaquinha e você sabe meus amigos a raça de todas essas vaquinhas aqui da fazendinha Chapéu do Gato aquela vaquinha que entrou marrom lá é uma vaquinha Harry Ford e essa outra vaquinha berrando aqui é uma vaquinha charoles também meus amigos essas amarelinhas charoles vamos ver qual que será a outra vaquinha que vai subir ali tem espaço olha só, é o touro e a raça desse touro meus amiguinhos é um touro Harry Ford ah, e falta chegar o touro Harry Ford do seu Juca ainda né meus amigos e o touro Black Harry Ford do fazendeiro não chegaram aqui na fazendinha ainda pessoal olha só, os caminhões já vão sair aqui meus amigos vamos acompanhando porque os caminhões vão estar levando lá no campo pessoal e já aproveita para estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito o Eric está abrindo a porteira muito bem Eric o Eric abriu a porteira e os caminhões já estão indo ó vamos acompanhando aqui pessoal lá vai o primeiro caminhão esse aqui é um caminhão B-Train meus amigos ele tem duas carrocerias ali ó lá foi o caminhãozinho meus amigos vamos acompanhando não sai do vídeo fiquem com nós até o final amiguinhos vamos aproveitar que os caminhões estão levando as vaquinhas lá para o campo para a gente estar mandando aquele forte abraço e o forte abraço de hoje vai para quem? seu Juca vamos estar mandando um abração para nosso amiguinho João Davi de Picos Piauí mais um abração para nosso amiguinho Bernardo Ramos de Jacarezinho Paraná mais um abração para nosso amigão Gabriel e para seus priminhos João Paulo e João Pedro mais um abração para nosso amigão Super Oliver mais um abração para nosso amiguinho Enzo Gabriel Santos de Oliveira mais um abração para nosso amigão João de Freitas de Zebedo de Canoa Rio Grande do Sul um forte abraço e obrigado pelo carinho pessoal então vamos seguir com a nossa lida aqui amiguinhos o caminhão de trem acabou de chegar aqui no campo e como vocês podem ver o pasto está bem verde as vaquinhas vão gostar olha só o Eric já abriu a tampa traseira e vamos desembarcar a primeira vaquinha aqui era vaca era vaquinha olha só meus amigos acabou de descer uma vaquinha da raça cimental agora vai descer uma vaquinha da raça holandesa meus amigos mas que maravilha vamos deixar elas pastando aqui elas vão ficar bem gordinhas com esse pasto meus amigos esse pasto está bem verdinho olha só o touro gladiador era touro era touro vamos acompanhando meus amigos não sai do vídeo fiquem com nós até o final era vaca era vaquinha muito bem meus amigos acabou de descer a última vaquinha desse caminhão uma vaquinha da raça cimental também vamos fechar aqui que o caminhãozinho já vai sair pessoal e lembrando amiguinhos quem quer que a gente mande aquele forte abraço já pede pro papai pra mamãe tá pedindo pra gente pra gente tá mandando aquele abração pra vocês e olha só amiguinhos acabou de chegar o caminhão aqui e tá cheio de vaca e touro aqui meus amigos vamos abrir aquela tampa traseira ali o Eric já abriu e vamos desembarcar a primeira vaquinha aqui meus amigos olha só a primeira vaquinha vai ser essa vaquinha da raça charolês essa vaquinha que tá berrando aqui meus amigos mas que vaca mais linda pessoal e agora a gente vai tá desembarcando esse touro da raça Harry Ford e o nome dele é Guapo o nome desse touro é Guapo meus amigos quem será que vai descer agora? olha só é a vaquinha Harry Ford é companheira daquele tourinho ali meus amigos vamos deixar os dois juntos aqui ó vamos tá desembarcando mais um agora olha só é outra vaquinha da raça charolês vamos deixar junto com a outra vaca ali meus amigos e olha só essa vaquinha é nova aqui na fazendinha pessoal e ela é da raça Galloway que raça bonita dessa vaca Tchê então vamos tá desembarcando olha só quem que desceu aqui meus amigos o touro do rodeio o touro sensação que touro mais lindo a gente vai fechar aqui então e os caminhãozinhos vão voltar lá na fazendinha pra pegar mais boi lá pessoal vamos encher esses campos de vaca aqui não é meus amigos? mas que maravilha Tchê olha só o tanto de vaca que tem aqui no campo pessoal olha só eu falei que o caminhão foi lá buscar e acabou chegando com muitas vaquinhas e o seu Juca já chegou aqui no cavalo novo meus amigos pra cuidar a boiada e na vaca até o touro zebu veio pessoal e se vocês estão gostando desse vídeo já aproveita pra tá deixando aquele super like então tá amiguinhos o vídeo de hoje foi esse transportando toda a boiada aqui pro campo espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e a gente se vê na próxima tchau 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 tchau